Quando eu morei com o Olavo, eu ficava lá fazendo a edição do Through Out to Speak dele, né? O período que eu morei lá com ele, eu separava as perguntas, o programa de rádio com o Olavo tinha na época, que foi um sucesso. E aí ele... Aí eu fazia a seleção lá dos primeiros, eu ficava lá, né? A gente ia lá pra... O dia que ligava segunda-feira à noite, a gente ia pra lá. E aí... E aí no final, o cara, o último cara que perguntou, um desses caras, Miguel. Voz fininha, sabe? Assim, meio hesitante, meio melosa. Melosa, carinho. Aí o Olavo respondeu pro cara com todo carinho, né? Ela não falou nada disso, pô. Acabou o programa. E aí uma das pessoas que tava presente... Uma das pessoas que tava ali na... Que tava com a gente na sala, o Olavo gravando. Tinha acabado o programa. Ela falou assim... Voz de viadinho esse, né? Ela falou, cara. Dali a pouco, bolo, começa no Orkut, o negócio assim... Cá, 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 cá. Voz de viadinho, voz de viadinho. Tava aberto o áudio ainda, não tinha dado stop, cara. Vazou o áudio. E a pessoa ficou mal de cabeça pra caralho. Aí perguntou pro... Ela falou assim, caraca, o que que eu faço? Não sei o que. Ela falou assim, uai, faz nada. O cara tem voz de viadinho mesmo, né? Sim, mano. Pera. Aí o cara escreveu pra gente. Escreveu pra gente. Ele falou assim, ó, cara. Ele falou assim, ó, queria... Ele falou assim, ó, evidente que tem um constrangimento aí, mas queria agradecer muito a quem falou isso. Porque eu pergunto, eu tinha essa sensação de que eu tinha uma voz meio afeminada, perguntava pros meus amigos. Mas ninguém tinha falado. E ninguém me falava claramente isso, mas eu me sentia meio incomodado. Então ter ouvido isso desse modo, claro que foi constrangedor pra mim, mas eu vou assumir um compromisso de ser homem a partir de agora, né? Em toda manifestação da masculinidade. Falei, caralho, porra, aplaudi esse cara por dentro. Porra, é isso aí, você tá entendendo? O cara legal pra caralho, né, cara? Pô, que cara honesto, eu não sei quem. Eu não lembro. Tá aí em algum show do Spixa, porra, vaso, áudio, eu não sei quem. Eu não lembro. Não sei quem é esse cara, não sei se ele tá por aí. Mas ele me... Porra, olha só. O cara pegou ali um ponto, né, de humilhante pra ele. E falou, foda-se, cara. Ele não se derrubou por isso. Falei, ó, vou pra cima e vou melhorar essa porra aqui em mim. Foda, cara. Foda, cara.